Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer visitou agora há pouco a Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, a AgriShow, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Pelas redes sociais, Temer afirmou que na maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, testemunhou um Brasil competitivo, vencedor e com tecnologia de ponta. O presidente ressaltou ainda que o governo seguirá trabalhando por um país mais moderno e próspero. A expectativa dos organizadores é de que a AgriShow movimente 2 bilhões de reais. O presidente Michel Temer visitou vários estandes da feira que reuniu 800 expositores brasileiros e estrangeiros com as novidades do setor. Ele disse que os valores negociados até agora já são superiores aos do ano passado e que isso é reflexo do crescimento econômico do país. Ainda há pouco me ligou o Cafarelli do Banco do Brasil, dizendo que a essa altura já fechou contratos em número, em quantidade e em valores superiores à feira do ano passado. Isso significa que a cada ano que passa, o Brasil vai crescendo, mas vai crescendo em razão. Primeiro, da confiança que se tem no que todos estamos fazendo. Em segundo lugar, pelo trabalho extraordinário da agricultura, do agronegócio, da questão das fábricas de máquinas. Quer dizer, uma confiança absoluta. Vocês sabem que ninguém vai adquirir máquinas neste porte, como esta que eu acabei de pilotar, digamos assim, como esta, se não tiver a certeza do retorno. Espero que no ano que vem os senhores tenham uma feira ainda mais produtiva. No ritmo que os senhores vão indo e que o Brasil vai indo, certamente seguramente no ano que vem ainda os valores serão muito maiores. De Ribeirão Preto, o presidente Michel Temer segue agora para Barretos, também interior de São Paulo, onde visita a Santa Casa de Misericórdia, o hospital de câncer da cidade, e participa da inauguração do Hospital Notre Dame. Não há dúvidas de que a tecnologia mudou e muito a vida das pessoas. E no serviço público não deve ser diferente. Um encontro, organizado pelo Ministério do Planejamento em Brasília, discute as perspectivas para o governo digital no país. Fugir das filas e ter acesso a serviços públicos com apenas alguns cliques, sem sair de casa. Oferecer essas comodidades ao cidadão é o objetivo das plataformas de cidadania digital do governo federal. São vários portais que facilitam a vida do cidadão. Um deles é o www.serviços.gov.br. Lá é possível ter acesso a várias informações de diferentes setores. Você quer saber se já pode se aposentar por idade, por exemplo? Basta clicar nesta aba. Você vai ver todas as regras. Também dá para saber quais os documentos necessários e agendar o atendimento em uma agência do INSS. Hoje são mais de 50 serviços disponibilizados para o cidadão em plataforma digital. E até o final de 2019, nós vamos ter no ar 850 serviços públicos prestados de forma digital. Serviços públicos digitais são a nova fronteira da administração pública. Primeiro porque coloca o governo federal e os serviços públicos em contato direto com o cidadão. São vários serviços disponíveis para todos. Dá para renovar o passe livre de pessoas com deficiência, ler a lista de documentos para tirar o passaporte ou conseguir um financiamento estudantil pelo FIES. Em Brasília, o Ministério do Planejamento realizou o seminário Perspectivas para o Governo Digital no Brasil. Foi apresentado como está sendo feito o trabalho de transformação digital da administração pública e discutido como o uso dessas plataformas representam ganhos para a população e para o governo federal. O uso desses portais é apenas um primeiro passo para aproximar ainda mais o cidadão do governo e diminuir a burocracia. Com a digitalização, a expectativa é que os serviços essenciais fiquem ainda mais acessíveis à população. Isso é bom para o governo e para o cidadão principalmente. É bom porque gera o gasto mais eficiente. Esse serviço custa mais barato e ele é mais efetivo para o cidadão. O serviço em plataforma virtual gera mais valor para o cidadão e a demanda dele é respondida em tempo real. Ela é respondida de forma imediata. Então, tudo que a gente puder botar em plataforma digital para o acesso ao cidadão, nós vamos fazer. A melhoria na qualidade da cana-de-açúcar motivou o aumento de 1,4% na produção de etanol. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a fabricação deve ultrapassar 28 bilhões de litros. O aumento na produção do combustível foi impulsionado ainda pela queda dos preços do açúcar no mercado internacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho